Meninas, resolvi gravar. Mas o meu dia já tá assim, já é 10h40, eu acordei antes das 7h um pouquinho porque eu achei que a gente tinha um compromisso 9h e acabou que o meu marido tinha desmarcado e colocado pra gente ver agora às 10h30, mas a gente já tá atrasado porque já é 10h40 mas isso não importa. Dá bom dia, marido! E aí, dá bom dia! Bom dia! Não vai dar água. Ele vai estar bebendo água, não vai dar bom dia. Então, meninas, gente, eu liberei o vídeo já de ontem e eu tô aqui só vendo os comentários e aqui tem uma pessoa que sempre comenta, tipo, e tinha um vídeo ou dois vídeos que eu posto e ela não comenta. Sério, eu já tava preocupada porque ela sempre comenta os meus vídeos que é a Laninha BH. Tá? Ela sempre comenta os meus vídeos. Eu quero mandar um beijo pra ela. Oi, amor! Já acabou. Já acabou? Tá bom. Quer que pegue a garrafinha? Então, ela sempre comenta os meus vídeos e ela tava falando que sobre o batom 24 horas. É, realmente, ele há muitos anos, deve que eu tinha, assim, uns... há uns 8 anos, eu lembro deles falarem desses batons 24 horas. Então, eles são bem antigos mesmo. Eu achei ele na lojinha do Real, lá da cidade da minha mãe. Gente, tá balançando pra caramba porque meu marido tá correndo, porque a gente tá muito atrasado. Então, ele tá atalhando por umas ruas aqui que tão bem esburacadas. É, sim, aquele batom 24 horas e ele dura muito tempo na boca, não resseca na boca. Eu tô respondendo as dúvidas que eu já fui lendo lá. Ah, e outra coisa. Eu falei assim, nossa, como eu tô gorda, que não sei o quê, não sei o quê. Aí todo mundo, ah, Lorena, é porque você tá filmando de baixo pra cima. Não é não, gente. É porque eu tô gorda mesmo. Não vai... aqui, ó, agora eu tô filmando um pouquinho de cima, vou filmar lá de cima. Mas não adianta muito, não. Eu tô gorda e pronto. Não tá tendo muita solução. Ah, e ela falou lá sobre a alimentação da Yasmin. Sim, gente, a Yasmin se alimenta muito bem. Assim, ela... todo tipo de verdura que eu ofereço a ela, ela come... Uma coisa que eu ando observando com ela é que o arroz mesmo, arroz, feijão, a carninha, ela não anda comendo muito. Ela sempre, por exemplo, se eu faço brócolis, ela come assim, uns seis brócolis e não come uma colherzinha no máximo de arroz e feijão. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, não sei. Mas ela sempre, igualzinho, ontem o almoço foi vagem, tomate, vagem, tomate, arroz com carninha, o cuscuz, o cuscuz e... acho que foi isso. Acho que essa gravação vai ficar horrível por causa do barulho. Fechei, amor. E o cuscuz. Então, o que é que acontece? Ela comeu toda... ela comeu um tomate, igualzinho com a maçã, porque ela não quis que partisse, ela comeu um tomate inteiro e comeu umas oito vagens. Então, tipo assim, ela tava alimentada, mas o arroz ela nem colocou na boca e o cuscuz ela comeu um pedacinho pequenininho, sabe? Então, ela sempre... eu não sei se isso é um ponto positivo, sinceramente eu vou começar a dar uma olhadinha, tá? Então é isso, e... deixa eu ver o que é mais, quero mandar um beijo, obrigado pelo já os comentários, eu já saí de casa e já tinha um tanto de comentário lá. Então, um beijo e até daqui a pouco. Gente, a gente tava aqui bem andando de carro e a Yasmin comeu uma banana e fingiu que tava dormindo. Gente, mas ela fingiu tão bem fingido que eu e o Farley aqui bem conversando, falando... Ai, 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 a comeu a banana e dormiu. Que é a cara dela? Fez hora com a gente! Então vai, dorme! Sem rir, dorme sério! Ai, ela começou a rir, gente! Oi! Ai, ela... Cá, 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 peguei vocês! Carro esperando meu marido, acabar de falar com o moço ali. Ai, gente, olha as manchas no meu braço. Gente, acho que eu descobri o que é isso. E eu fiquei tão triste comigo mesma. Isso sabe o que é, gente? Mancha de limão. Vocês acreditam? E eu tomo tanto cuidado, tanto cuidado. Acho que é por isso mesmo. Eu tomo cuidado demais pra não manchar. E olha o que aconteceu. Ai! Fiquei tão triste quando eu vi que era mancha de limão. Eu vi na internet umas fotos. Agora eu não sei, gente. Eu não sei o que é que tira essas manchas de limão. Só sei que eu não tô saindo no sol, passando um quilo de protetor solar. Mas que saco. Que raiva que eu fiquei. Ai, fazer o quê? Agora eu vou tentar clarear elas, né? Mancha, depois clareia. Mancha, depois clareia. Isso acaba com a pele. Ainda bem que foi no braço, né? Foi no rosto, assim. Em volta da boca. E eu sempre, quando eu faço suco, eu sempre lavo com sabão e tudo mais. Mas, mesmo assim, olha o que vocês verem, gente. Fiquei tão triste. Mas é isso. Ai, ai, a dormiu. Tadinha. Eu tô achando que a não dormiu, não. Você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha de estar mentindo, não? Hein? Tira a mão da boca. Hein? Você não tem vergonha, não? Zé? Zé? Tem vergonha, não? Não? Até daqui a pouco. Agora é uma e meia. E a gente já almoçou. E eu tô tomando esse picolé aqui. Gente, que picolé gostoso. Esse aqui, ó. Olha que bom. Esse eu trouxe nada. E limão. E aí, Yasmin? Tô chupando de limão. O meu é de maracujá. Mousse de maracujá. De que que é o seu, Yaya? É limão. É bom? É gostoso? É? Então é isso, meninas. Eu vou agora terminar. Ir ali num lugar ali pra gente resolver. Umas coisinhas. Umas coisinhas, coisinhas. E depois eu volto a falar com vocês. Até mais! Meninas, então agora já é 4 e 5. Já, já é 4 e 5. E agora a gente tá passando aqui na casa de um amigo meu. Que a gente vai lá pra casa com o churrasco. Hum, delícia! E ontem eu nem comentei, né, gente? Acabou que eu nem dei conta de arrumar toda a cozinha. Assim, arrumei. Boa tarde. Olha lá, meu churrasco. Hã? Quê? Fala oi. Fala tchau, tchau. Tchau. Não é que eu esqueci aqui de gravar. Aí a gente passou lá na casa do meu amigo lá. Meu antigo vizinho, o Léo. E a gente veio aqui pra casa. A gente fez um churrasco. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que tem na minha sala. Tava muito calor aqui. Olha o que eu coloquei pra iaiazinha, gente. Botei a piscina aqui. A piscina brincou. Brincou bastante. Botei a piscina aqui. O bichinho brincou, ó. Tá uma delícia. A piscina aqui tem de casa. Tá achando que até eu vou entrar nela. De tanto calor. E olha lá. Agora vai dar quase nove horas. E ela já capotou. Hein? Já capotou. Então, aí... Mas, continuando, gente. Na volta que a gente foi lá resolver os negócios lá que eu falei pra vocês, a gente vai ter surpresa no canal daqui mais ou menos um tempo. Vocês vão ver uma surpresinha aí. É novidade. Eu comprei essa pomada aqui, a hidroquinona, tá? Porque pra me passar nas manchas que saiam no meu braço, Vamos ver, né? Se vai ficar... Vai funcionar. Não sei. Eu vou começar hoje. Tá? E comprei essa aqui. Bepantol Derma. Pra hidratar, né? Depois, durante o dia, eu passo esse Bepantol Derma aqui. Porque eu acho que funciona melhor. Funciona mais rápido, pelo menos. Tá? Eu sei que amanhã não vou sair ao sol. Pelo menos eu espero que não. Então, eu vou passar ela hoje. Pra amanhã ficar tranquilinha, tá? Então, é isso. Eu acho que vou terminar. Esqueci de falar as horas, gente. Ainda não deve ser nem nove horas. Não. Vinte pras nove. E aí, a gente tá dormindo. Porque ela ficou muito cansada. E ela ainda chegou. Brincou na piscina e tudo mais. Então, ela tá extremamente cansada. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse dia aqui comigo. Apesar que eu abandonei vocês aí por um período. Mas, foi por uma boa causa. Eu tava relaxando. Comendo churrasquinho. E tinha visita em casa. E é meio complicado, né? Gente. Quanto comentário que eu tô gorda no meu outro vídeo. Eu sei, gente. Eu sei que eu tô gorda. Não foi de fim de ano, não, gente. Eu já estava gorda, já, assim. Não engordei no fim do ano. Tô com o mesmo peso do ano, sabe? Lá de novembro. Mas. Ai. Não, gente. Mas eu vou entrar na linha. Eu vou fazer um projeto de saúde. Espero. Daqui dois meses. Vocês vão ver uma revolução nesse canal. E na minha vida. Eu prometo pra vocês. Uma promessa que a minha vida vai mudar. Tipo assim. Da água pro vinho. Vai ficar top. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado muito, 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 muito de ter passado esse dia comigo. E até mais. Tchau.